Fala galera, tudo bem com vocês? Estamos aqui hoje para mais um vídeo de Brawl Stars E hoje galera, pra gente ver aí a nova Brawler Cromática Belly vs todos os Brawlers, tá bom? Vamos descobrir se essa Brawler realmente tá forte ou não nesse embate X1 com Brawlers já existentes até hoje no Brawl Stars, tá bom? Lembrando que o vídeo utilizado aqui foi o vídeo do Lex, tá? Que é um YouTube de Brawl Stars americano Eu vou deixar o link do vídeo utilizado pra gente poder reagir e analisar essa Brawler aqui na descrição desse vídeo, tá bom? Não esquece de deixar o seu like e também se inscreve no canal caso você esteja novo por aqui E ativa o sininho de notificações pra não perder mais nenhum vídeo Então sem mais enrolações, vamos embora! Boa lá galera, começando aqui com a Belly vs Anitta Inclusive esse pin da Belly tá bem parecido com o do Byron, né? E Anitta venceu galera, beleza, normal, né? Anitta aqui tem um estilo um pouco mais forte mesmo de perto Vamos ver contra o Colt E o Colt venceu galera, mais uma vez E ele utilizou agora com as duas Star Powers pelo jeito, tá? Contra a Jessie Ela venceu, a Belly venceu Belly vs Rico Vamos ver contra o Rico agora galera Na skinzinha Ela venceu com a Star Power ali, né? Que dá o escudo pra ela Contra a Bea, eu quero ver contra a Bea A Bea com a segunda Star, tá? A Belly venceu A Bea com a Star de escudo Eu acho que vence ainda Perdeu pra o Gale também Tá bem equilibrado, né? Até onde a gente tá vendo Contra a Shelly de pertinho Não tem nem condições Ele vai ver contra a Shelly um pouco mais distante também Vamos ver, né? Opa! Já era galera Shelly encostou, já era Morreu Shelly conseguiu vencer facilmente Vamos ver contra o 8-bit O 8-bit vai vencer, tenho certeza Venceu até com folgas Vamos ver agora contra a E-Primo galera De perto, entendeu o que falar, né? A Belly vence facilmente Eita, o 8-bit Vence facilmente Vamos ver Distante, ele tentando se aproximar dela Indo reto, véi Caramba, o 8-bit Vence ainda É realmente ela Contra a Rosa deve ser a mesma coisa Ela perde de perto Ok Vamos ver de longe, né? De longe vai conseguir também a Rosa Será? Conseguiu também vencer a Rosa galera É, a Belly tá bem Pra todos os tanques ela vai perder, né? Pelo jeito Perdeu pro E-Primo, perdeu pra Roda Vamos ver pra Jack, né? A Jack indo atrás dela Sem utilizar o acessório Conseguiu também Bom, então ela não vai conseguir Calterar nenhum tanque assim No X1, né? Digamos assim Claro que em cada partida Tem esse diferencial, né galera? Tome Contra a BB Ela venceu por conta do empurrão da BB, beleza? Também porque a BB Entre os chanques Talvez ela seja a Brawler assim Com menos Menos poder assim Realmente de tankar, né? De saúde e tal E dando esse combo aí Beleza? Contra a Penny Vamos ver Contra a Penny Venceu a Penny, galera Agora contra o Carl Contra o Carl Lembrando que o Carl Tem a sua picareta aí Dando mais Um range maior, né? O alcance tá sendo maior Ela venceu o Carl Vamos ver contra a Amber Ela vai perder Empate, galera Empatou com a Amber, hein? Ela contra a Colette agora A nossa querida Colette Vai vencer Vai vencer Vai vencer porque a Colette realmente Dá o dano ali De porcentagem, né? Contra o Lu Empate também, galera Lu e Amber Empataram Vamos ver contra o Mortis, né? O Mortis Perdeu o Mortis Bom, o Mortis com a Star de Cura Vence Mas com a Ultra Star Ele perde, tá? Ela contra a Tara A Tara venceu Agora contra o Eugênio, galera De longe, né? Não, mas no ataque normal do Eugênio Completo O Eugênio vai vencer, beleza? Contra a Max agora Empate também, galera Empate contra a Max, hein? Mr. P Vamos ver Mr. P Opa Empate também O Mr. P matou primeiro Mas Ela meio que conseguiu matar depois, né? Então meio que empate ali O Sprout Na graminha Empate também, né? Empate Ela tá empatando com muitos Brawlers Ele tá variando a questão ali de Style, eu acho, né? E ela vence em uma situação E empata na outra Vamos ver contra o Byron Contra o Byron Ela vence Contra o Brock, galera Vamos ver contra o Brock Brock vence E agora o Brock Ela com a segunda Star, né? Ela consegue vencer Ele tá variando ali Então Cara, pelo que eu tô vendo Essa Brawler tá muito equilibrada A Pipe venceu a longa distância Né? E com a outra Star Dá empate Ele tá variando bastante ali Nessa questão da Star Pra poder ver Em ambas situações, né? Contra a Nani Opa A Nani venceu Vamos ver com a outra Star Deu empate, galera É isso mesmo Ao que parece Essa Brawler não vai entrar Muito forte no jogo Ela parece ser uma Brawler Bem de 3 vs 3, né? Opa Em outra situação O Corvo vence Em uma terceira situação O Corvo vence também Ela com a outra Star, beleza? Que no caso É quando ela dá a ult O cara fica ali Meio que marcado Contra o Sandy O Sandy venceu, galera E ela com a outra Star Ela venceu dessa vez Vamos ver Ela contra o Surge Protector Opa Ele venceu por pouco Vamos ver Ela com a outra Star Ela vai vencer E venceu Galera Então Pelo que eu tô vendo Ela tá muito equilibrada Realmente vai variar De acordo com a Star Power Dessa Brawler, tá? Quando ela vai com a Star Power Do escudo Parece que ela tá perdendo Mas quando ela vai com a Star Power Que solta a ult, né? Ela tá vencendo, beleza? Que no caso Quando ela solta a ult E faz com que a recarga Do adversário Não carregue Por um determinado período Ela consegue vencer Ok? Vencer o Tick também Contra o Barley Vamos ver O Barley Eu acho que ela vai vencer Venceu, galera Agora contra o Daryl Outro tanque De perto vai perder De longe Eu acho que vai perder também, né? Quando ele se aproximar Vamos ver Por conta da demora Do ataque, né? Só a demora do ataque mesmo Ela perde também Bora ver agora Contra a Pan Eu acho que ela vence a Pan Eita Perdeu, galera Perdeu da Pan também Agora vai ganhar Não é possível Perdeu também, galera Nas duas situações De longe e de perto, né? A Pan se aproximando Contra o Edgar De perto vai perder Logicamente De longe Eu acho que ela ganha Ele não mostrou Na outra situação, né? O Edgar tentando se aproximar Contra o Bull Vai perder Ó, o Bull de longe Vai vencer o Bull também Até se tiver o acessório Mas nem preciso utilizar Ó, o Bull ganhou de novo É muito Brawler, né, galera? Agora tem 45 Vai ser 46 com L E 47 com outro Brawler Então é muita coisa Pra gente ver Muita situação E claro Que daqui É só um teste, né? Mas a gente vai ver De fato Quando tiver no game E vai depender Muito da situação Em que ela está Inserida lá Beleza? Ela perde pra Ems Vai perder pro Stu Eu acho, tá? Ok Perdeu Vamos ver agora Contra o Frank Ah, o Frank Ela não derruba Nem que dê Né? Um trovão aí No meio da partida Ela não ganha Ok, galera? Olha, se aproximando É porque o problema É que o Frank Tem muita saúde, cara Então ela já não derrubou Os outros tanques Que dirá o Frank Bora lá Pra o Spike Agora, né? Creio que finalizando Penúltimo Brawler Será? Não Penúltimo, né? Falta o Leon só Bom, galera Pra finalizar Finalmente Leon Ela vai perder Perdeu pra o Leon Bom, galera Então esse foi o vídeo Eu espero que você tenha curtido Se sim, não esquece De deixar o seu like Também se inscreve no canal Caso seja novo por aqui Tá bom? Eu agradeço demais Pelo seu apoio Obrigado por tudo E até o próximo vídeo Valeu! E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto